E sem mais demora, senhoras e senhores, o banheiro. Leijo, eu vou tentar fazer em 5 minutos, até porque não tem muita coisa pra você mostrar no banheiro, né? Vocês já conheciam ele quando eu mostrei a casa? Então, o que mudou? Toalhas, tapete, a toalha de rosto, a gente colocou um ganchinho pra pendurar. Compramos loucinha, eu acho super bonita essa pia retrô, tudo bonitinho, com os azulejinhos de... Ai, como chama? Metrô. Compramos essas loucinhas no Kmart, é um conjuntinho, o potinho de cotonete ou algodão, sei lá, o porta-escova, o negócio de sabonete, sabão, e essa plantinha que a gente chama de mentirinha. Daí, oi. Daí, pra decorar, a gente comprou esse vasinho, é uma graça. Esse daqui é da Ikea, um kitzinho com três, que é o kitzinho onde estão os meus pincéis, esse outro branquinho e essa planta que o Rafael nomeou de etevalda. Porque como tem um mega degrau aqui, que vai pro quarto, então quando você está em cima do degrau, você fica mais... O seu olho olha primeiro pra planta, por isso que a gente resolveu olhar primeiro ali pra cima do espelho, por isso que a gente queria colocar alguma coisa agradável, bonitinha e tudo mais. Anyways, aqui tem uma instalação, tá vendo? O cano embaixo desse lixo tem um ralo. Que a ideia é você poder colocar uma máquina de lavar, se você quiser, se você não quiser a gente usa comunitária, né, a Coin Laundry. Mas se você quiser, você pode instalar a sua própria máquina aqui. Nós preferimos não investir nisso agora. O box, a gente colocou aquele negocinho pendurado ali na... Na... Nossa Senhora, na torneira. O chuveiro, daqueles que soltam, viram um grande chuveirinho, que é bem legal, é bom, é fácil pra limpar o banheiro e tudo mais. Nossa, esse é de roupa suja com alça, já que eu tenho que levar ele pra... Ah, Coin Laundry, não é privado, nada demais. E essa janela aqui é engraçado, porque... Vou dar uma abridinha nela. Dá pra abrir totalmente aqui o negócio. Mas olha lá, tá vendo? Lá é a escada do hall que vai pra dois apartamentos. E ele tem a janela do quarto do vizinho, que deve estar fechada, porque ele deve fazer alguma coisa. Mas enfim, é engraçado... Ai, deixa eu arrumar aqui. Porque... né, não faz muito sentido. Quando a gente vai usar o banheiro, a gente tem que manter a janela fechada. E é isso, Ligião, dois minutos, meu recorde. Hasta la vista, baby.